E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui trazendo três técnicas fantásticas e que vão ajudar vocês a levarem as pessoas no papo para que vocês consigam tudo o que vocês desejam. Uma dessas técnicas, inclusive, é bastante usada por vendedores. Deem uma olhada nelas. Foot in the door A base dessa técnica é pedir um favor pequeno a alguém e logo depois que ele é realizado, você entra pedindo um outro favor maior. Um dos motivos no qual essa técnica funciona é porque quando o primeiro pedido é realizado, por ser simples, ele não é visto como algo significante e acaba tornando o próximo pedido que você fizer bem mais fácil de ser aceito. Veja o exemplo. Door in the face O segredo dessa técnica é o seguinte. Você vai fazer um pedido para alguém bem difícil de ser realizado e que certamente será negado. Você se mostra um pouco desapontado com a resposta negativa, mas em seguida você entra pedindo algo bem mais razoável, que na verdade é o que você realmente queria desde o início. Essa técnica normalmente funciona porque quando a pessoa nega seu primeiro pedido, ela se sente culpada e gera um medo de ser rejeitada. O segundo pedido vem como uma bela oportunidade dela se livrar daquela culpa e acabar totalmente com a possibilidade da rejeição social. Presta atenção. Nessa técnica, bastante usada em vendas, um produto é oferecido por um preço mais baixo do que deveria custar, mas é aumentado posteriormente. No entanto, mesmo quando o preço é aumentado, o consumidor pode até reclamar um pouco, mas não o suficiente para desistir da compra. A ideia é fazer com que o cliente primeiro se empolgue com o produto e com o bom negócio que ele está fazendo. É importante que fique bem claro que ele concorda plenamente com aquela compra. O segredo é fazer uma primeira oferta excelente, cheia de vantagens. E a segunda, não tão trajante a ponto de fazer com que o consumidor desista da compra. E aí, curtiram? Mostre esse vídeo para os seus amigos e compartilhe ele no Facebook. Vai que eles também gostam. Ah, não esqueça de deixar seu like aqui no vídeo. Saber que vocês estão gostando é sempre um ótimo combustível para trazer mais material interessante para vocês. Expanda sua mente e veja o mundo com outros olhos. Até a próxima!